MÚSICA Parei pra tomar uma no post de gasolina Liguei o som do carro, a mulherada tá no clima Bebendo Black Watts, ando, toma, eu tiro onda Depois daquela festa vai rolar O Tamassa, viver curtir a vida assim Sem ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição Olha eu aqui de novo pra fazer a batalação O Tamassa, viver curtir a vida assim Tamassa, sem ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição Olha eu aqui de novo pra fazer a batalação Meu amigo, perceba, era essa bola da nova Bola, gira, não é, tô? Bora, rapazinha, eu tô brincando, mas Parei pra tomar uma no post de gasolina Liguei o som do carro, a mulherada tá no clima Bebendo Black Watts, ando, toma, eu tiro onda Depois daquela festa vai rolar O Tamassa, viver curtir a vida assim Tamassa, sem ninguém pra mandar no Tiaguinho Na boa, é que uma tela é curtição Olha eu aqui de novo pra fazer a batalação Tiago! O Tamassa, viver curtir a vida assim Tamassa, sem ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição E olha eu aqui de novo pra fazer a batalação Olha eu aqui de novo pra fazer a batalação Tá todo mundo dançando, todo mundo ligado Eu quero tirar onda com a gata do lado O post é o ponte da rapaziada Aventa o volume que esse som O Tamassa, viver curtir a vida assim O Tamassa, sem ninguém pra mandar em mim O Tamassa, é que uma tela é curtição E olha eu aqui de novo pra fazer a batalação Bora, o Tamassa, viver curtir a vida assim O Tamassa, sem ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição A galera do Forró em Casa Oh, oh! Aham! Olha, legal! Ribou! Ribou! Bora, Forró em Casa! O Tamassa, viver curtir a vida assim Se ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição Olha eu aqui de novo pra fazer a batalação O Tamassa, viver curtir a vida assim Se ninguém pra mandar em mim Na boa, é que uma tela é curtição E olha eu aqui de novo pra fazer a batalação O Tamassa, viver curtir a vida assim Daquele jeito, daquele jeito E é mala, e é mala, e é mala mansa ao vivo Eu disse pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui E pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui E por favor não pense que é ousadia, e por favor não pense que é sacanagem Estou falando do meu coração, porque ele tá batendo de verdade Só de te ver já fica arrepiado, meu coração vai batendo acelerado Estou apaixonado de montão, bote a mão aqui, e pegue no meu coração Eu disse pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui Pegue aqui, e pegue aqui Meu amigo Alancinha Neróis, Cristal Veículos Eu disse pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui Pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui E por favor não pense que é ousadia, e por favor não pense que é sacanagem Estou falando do meu coração, porque ele tá batendo de verdade Só de te ver já fica arrepiado, meu coração vai batendo acelerado Estou apaixonado de montão, bote a mão aqui, e pegue no meu coração Eu disse pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui Me pegue aqui Eu disse pegue na cabeça, pegue no bumbum, pega na cabeça, pega no bumbum Cabeça, bumbum, cabeça, bumbum, cabeça, bumbum, cabeça Eu disse pegue na cabeça, pega no bumbum, cabeça, bumbum, cabeça, bumbum, cabeça Eu disse pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui Pega aqui, e pegue aqui, e pegue aqui, e pegue aqui Pegue aqui, e pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Venha comigo, eu dança toda hora Essa é a dança, se joga vai Venha comigo, eu dança toda hora Essa é a dança, a dança que se joga Tenha cuidado, pegue bem segura Não contoque a cobra com a rara curta Tenha cuidado, pegue bem segura Contoque a cobra com a vagar Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua e dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Só falta a chiadinha Eita, aquele jeito Ai, ai Meu amigo, Kleber é cara de peixe Depois das minhocas, cobra Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga, nega Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Venha cuidado, pegue bem segura Não contoque a cobra com a vara curta Ela é sensual, ela é poderosa Vem da natureza, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua e dá uma mexidinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua Só falta a chiadinha Coloca a língua e tira a língua Coloca a língua e tira a língua Eu nem pensei para a semana da nova Hora Girão Neto Coloca a língua e tira a língua E o Humberto Estesson Eu disse deixe, deixe, deixe se doide te namorar Deixe se doide te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe se doide te namorar Deixe se doide te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Quando o namoro é antigo Me desculpe meu amigo É melhor não se meter Você parece Do gente boa o problema É a pessoa que você foi escolher É que a minha ex-namorada Quando fica gritada Vem atrás de diversão Aí o cinco pega fogo A gente mata a saudade Você fica na mão E dentro de quatro paredes A gente massa nossa fé E vem cantando esse refrão Deixe se doide te namorar Deixe se doide te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixe se doide te namorar Deixe o Tiago te namorar Fala pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando o povo comentar Deixa o Tiago te namorar Deixa o Tiago te namorar Falar pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando vou comentar Deixa o Tiago te namorar Deixa o Tiago te namorar Falar pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando vou comentar Quando o namoro é antigo me desculpe Meu amigo é melhor não se meter Você parece gente boa O problema é a pessoa que você foi escolher É que a minha namorada quando fica militada Vem atrás de direção Aí o cinco pega fogo A gente mata a saudade E você fica na mão E dentro de quatro paredes A gente mata a nossa sede no matel E vem cantando esse refrão Vai Deixa o Tiago te namorar Deixa esse doidinho te namorar Falar pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando vou comentar Deixa o Tiago te namorar Deixa o Tiago te namorar Falar pra ele que aí sou eu que mando Pra não ficar chorando quando vou comentar Oroi Minha amiga Aline Mel e Clayson Gavião A galera do Gavião e do forró Bora japa Oroi Minha amiga Alaceli, meu soco, batom quente Vai do forró agulhado Bora Hélio, bora Luquinha e Michelle Schell Eita Essa daqui é a cara do Éder Do teu amigo Dudu Tiago Cadê ele tem veículos? Aham O soco da seda Estourado Olha que pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa com barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na darata Pisa, pisa, pisa na barata Olha que eu tô com medo dela Olha que pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Tiago pisa na barata Tiago pisa na barata Vai Oi Aham Aí nega Vai do posto, santo expedito lá do Zé Walter Seu Djalma, do Brasil da NB embalagens Aham Aham Ohô Ohô Oh Daniel, sou da escola técnica de Maracanã Pisa, Tiago Bora, Cleber, cara de peixe Bora Olha que pisa, pisa, pisa na barata 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 Bicha nojenta É fedorenta Ai É voadora, eu vou matar essa Porra, olha lá, olha a bicha nojenta É fedorenta É voadora, eu vou matar essa Olha que pisa, pisa, pisa na barata Caiu Pisa, pisa, pisa na barata Pisa Caiu na batera Olha que pisa, pisa, pisa lá Olha que eu tô com medo dela Eu tô com medo É o vídeo da repartitude Eu tô com medo dela 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 Eu tô com medo Olha que pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa na barata Pisa, pisa, pisa em que te ama Chego nela e play Chego nela e play Chego nela e play Play, 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 play Chego nela e play Chego nela e play Chego nela e play Play, 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 play Mais play do que meu amigo Chiquinho do Boi Margadeira, Balinha, Vavá e Dudu E Caicaieira, não tem Ô, Iguatu, rei de guerra Esse é nosso Bota pra atorar, negão Daquele jeito Play, vai Chiquinho do Boi Homem play do Iguatu Eu sou safado, sou do tipo galanteador Aparegueiro de primeira onde tem fecha, tô De segunda a segunda na mesa de bar Pego logo uma gatinha, quero paquerar Eu sou safado, sou do tipo galanteador Aparegueiro de primeira onde tem fecha, tô De segunda a segunda na mesa de bar Pego logo uma gatinha, quero paquerar Eu chego nela e play Chego nela e play Chego nela e play Opa! Meu amigo é o filho da Repave Tune Eu sou safado, sou do tipo galateador Raparigueiro de primeiro onde tem festa eu tô De segunda a segunda na mesa de bar Pelo logo a gatinha, quero paquerar Eu sou safado, sou do tipo galateador Raparigueiro de primeiro onde tem festa eu tô De segunda a segunda na mesa de bar Pego logo a gatinha, quero paquerar Eu chego nela e play Chego nela e play Eu chego nela Play, 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 play Chego nela e play Chego nela e play, eu chego nela Play, play, hermato Chego nela e play, chego nela e play Play, 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 play Chego nela e play, chego nela e play Eu chego nela, play, 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 play Meu amigo é a Beto Aguiar É Lia Aguiar Érica, Janaína, Larissa, Dona Terezinha Oh, 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 oh Play, play, play A galera não alabança, todo mundo é play Essa é a cara do Cláudio na batera Eita, primo, é daquele jeito Eita, meu Escorregou, cara de peixe É pior que aí, negão Oh, 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 oh Você pode até me humilhar Virar a cara pra mim Me divamar, me xingar Mas não vai ficar assim Porque quem pisa no amor Um dia pode cair Um dia cai, cai, cai Pisou na boca, cai, cai Me humilhou, cai, cai Me desprezou, cai, cai Comigo agora é assim Escorregou, vacilou M.O.K.I. Escorregou M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou na minha terra, M.O.K.I escorregou M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou na minha terra, M.O.K.I Seu Dijama posto, santo pra dia Você pode até me humilhar, virar a cara pra mim E de fama me xingar, mas não vai ficar assim Porque quem pisar no amor, um dia pode cair Um dia cai, 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 pisou na mão, cai, cai Me humilhou, cai, cai, me desprezou, cai, cai Comigo agora é assim, escorregou, vacilou M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou na minha terra, M.O.K.I escorregou M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou M.O.K.I escorregou na minha terra, M.O.K.I M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou, M.O.K.I escorregou Por causa dessa mulher Galera da esquina VIP E forró em casa, bora Alexandre, bora o Jarlã Vai Daquele jeito Daquele jeito E é mal, que é mal Mãe sal vivo Olha que eu vou beber cachaça Ou toma mer Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Toma merda, cheia a cara por casar Mas ela chega no bar e faz a galera delirar O masca do chiclete, doidinha pra namorar E sai a cozinha, fica pra lá e pra cá E a macharada fica doida só Mas ela dança, mexe, mexe Eu não vou aguentar, eu quero ver Olha que eu vou beber cachaça Toma merda, cheia a cara por casar Eu vou beber, eu vou beber Toma merda, cheia a cara por casar Olha que eu vou, eu vou beber cachaça Toma merda, cheia a cara por casar Dessa mulher eu vou beber Meu amigo Fábio Sonha, a galera do Samba no sítio Olha que eu vou beber cachaça Toma merda, cheia a cara por casar Dessa mulher eu vou beber, eu vou beber Toma merda, cheia a cara Mas ela chega no bar e faz a galera delirar O masca do chiclete, doidinha pra namorar E sai a cozinha, fica pra lá e pra cá E a macharada fica doida só Mas ela dança, mexe, mexe Eu não vou aguentar, eu quero ver Pegou na balança, vai, vai, vai Olha que eu vou beber cachaça Enchei a cara por casar Dessa mulher eu vou beber, eu vou beber Toma merda, cheia a cara por casar Olha que eu vou, eu vou Vem cachaça negra boa do cara Eu vou, enchei a cara por casar Dessa mulher eu vou beber Toma merda, cheia a cara por casar Olha que eu vou, eu vou beber cachaça Enchei a cara por casar Dessa mulher eu vou beber, eu vou beber Toma merda, cheia a cara por casar Olha que eu vou, eu vou beber cachaça Jarlã, 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 enchei a cara por casar Alain, Jarlã, Alexandre Eu vou beber, Toma merda, cheia a cara por casar Eu vou, ensina a vip, bora negão Forró em casa! Ando forró em casa, bora, se bora dançando, dançando, dançando Daquele jeito Ribou, ribou E a mala massa Daquele jeito, daquele jeito Vai E tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela cursição Eu disse, tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Ela dançando, 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 dançando Ele dançando, 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 dançando Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê E todo mundo naquela condição Ele dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa, não sei o que orou Ou foi o som do carro, ou CDA E no melhor da festa, não sei o que parou Ou foi o som do carro, ou CDA De, 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 deixa o som rolar De, 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 deixa a galera dançar De, 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 deixa o som tocar De, 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 deixa a galera dançar Pra deixar o som tocar, só o Gilberto é triste o som Rafael, se o outro para não vai estourar do Bebelí Bora, bora, alto, brinca o mar Essa é a cara do Fernando Guzmão lá da Bahia A galera do Piauí, a galera do Iguatú, Rio Grande do Norte Tenente o mais variador, o mais estourado do Brasil Antônio do Éden e a galera da Éden, representações E com amor eu te dei, carinho que você não quis, não deu valor Apaixonado sei que por você fiquei, não quero mais o seu amor Por você até, mas eu descobri, que todo esse tempo você só me usou Satisfazendo o seu bel prazer, não quero mais o seu amor Só quero sexo com você Daquele jeito Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Olha que tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Olha que tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Com amor eu te dei, carinho que você não quis, não deu valor Apaixonado sei que por você fiquei, não quero mais o seu amor Por você até, mas eu descobri, que todo esse tempo você só me usou Satisfazendo o seu bel prazer, não quero mais o seu amor Só quero sexo com você Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Meu amigo Daniel, sou da escola TAC do Maracanã Gilberto Estação, rapazinho, alto brito, toma Ora clave, cara de peixe E com amor eu te dei, carinho que você não quis, não deu valor Apaixonado sei que por você fiquei, não quero mais o seu amor Por você até, mas eu descobri Que todo esse tempo você só me usou Satisfazendo o seu bel prazer Não quero mais o seu amor Só quero sexo com você Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem Olha que tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Não mudo mais ideia, minha atitude é de homem E vai chorar, vai lamentar o que me fez Vai implorar o meu perdão, você vai ver Eu fui fiel e te dei todo o meu amor Mas vai colher todos os frutos que plantou E é mala, e é mala, e é mala mansa ao vivo Você me fica esperando em plena madrugada Você com as suas amigas fazendo pirraça Mas o mundo é uma roda gigante, que tá em cima nunca pode cuspir Porque em paz pode ser atingido pelo veneno de que em cima cair Foi por acaso que você entrou na minha vida Mas não é por acaso que não vai mais permanecer Eu fui seu ego, eu fui o brilhado E você sorrindo ao me ver sofrer E desse jogo eu já estou cansado E dessa vez quem vai sofrer é você E vai chorar, vai lamentar o que me fez Vai implorar o meu perdão, você vai ver Eu fui fiel e te dei todo o meu amor Mas vai colher todos os frutos que plantou Sucesso volume 4 Semana mansa Bebendo, chorando e roendo Oh, oi Oh, nega Gosto de ficar esperando em plena madrugada Você com as suas amigas fazendo pirraça Mas o mundo é uma roda gigante Gritar em cima nunca pode cuspir Porque embaixo pode ser atingido Pelo veneno que de cima cai Foi por acaso que você entrou na minha vida Mas não é por acaso que não vai mais permanecer Eu fui seu ego, eu fui humilhado E fui só sorrir ao nível e sofrer E desse jogo eu já estou cansado Dessa vez quem vai sofrer é você E vai chorar, vai lamentar o que me fez Vai implorar o meu perdão, você vai ver Eu fui fiel e te dei todo o meu amor Mas vai colher todos os frutos que plantou E vai chorar, vai lamentar o que me fez Vai implorar o meu perdão, você vai ver Eu fui fiel e te dei todo o meu amor Mas vai colher todos os frutos que plantou Cansei de ficar esperando em plena madrugada Olha que eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu já bebi, caí e levantei Mas se precisa, bebo de dor pra cair mais uma vez Eu já bebi, caí e levantei Mas se precisa, bebo de dor pra cair mais uma vez Bebi, caí e levantei Lá no Curió Pertinho da casa do Cléber, cara de peixe O homem gosta Bora, negão Tchê, tchê, tchê Passão Oh, seu Marilho Olha que eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Eu já bebi, caí e levantei Mas se precisa, bebo de dor pra cair mais uma vez Eu já bebi, caí e levantei Mas se precisa, bebo de dor pra cair mais uma vez Vou invadir a boate, eu quero ver mulher Fazer a festa da galera de carro a pé Vou tomar um arroz, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Cê já viu o valor de metô, eu quero, tchê, tchê Quer ir mais eu, vamos Se embora pode chegar Quer ir mais eu, a mala mansa vai tocar Quer ir mais eu, se embora pode chegar Quer ir mais eu, olha o becharal vai tocar Eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, cara de peixe e japa proções Oh, oh! É tudo importado na China Eita, nega! Paraguai! Olha que eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu vou, eu vou, eu vou correr pro bar Imagina o Paraguai, viu? Olha, nega! Olha que eu já bebi, caí, levantei Pra cair mais uma vez Eu já bebi, caí, levantei Mas se precisa, bebo de novo Cara de beijo, vai! Vou invadir a boate, eu quero ver mulher Fazer a festa da galera de carro a pé Vou tomar uma hoje, vem pra barangadã Seja de uva ou de vento, cara Tcham, tcham Quer ir mais eu vou Se bora pode chegar Quer ir mais eu vou Uma alamança vai tocar Quer ir mais eu vou Se bora pode chegar Quer ir mais eu vou Uma alamança vai tocar Eu vou, eu vou Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Eu vou, eu vou Eu vou correr pro bar Quem quer beber, quem quer beber é só me acompanhar Bora, negão! Olha que ama seu defeito, isso é minha virtude É o mundo de casa, caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorque Não mude o corte, não pende os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anais, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias, que a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Cléber na batera daquele jeito Bora, negão! E-boi, e-boi, e-boi Daquele jeito Bora, boi! Meu amigo Alisson, boi! Bora, 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 bora Olha que ama seu defeito, isso é minha virtude É o mundo de casa, caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorque Não mude o corte, não pende os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anais, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias, que a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Morro de medo de você mudar Bora, Arlani! Oh, oi! Daquele jeito Daquele jeito E-boi! Olha que muda, muda o cara, até muda a consciência Essencial, bandeira a essência Mesmo com arte artificial Não detrói o brilho do que é natural Você tem algo que só deu dúvida Quanto mais simples, mais bonita fica Que seja hoje ou que seja amanhã Nasce seu homem, eu vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E-boi! Oh, oi! Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não se apaixonar Morro de medo de você mudar Daquele que... Horror! Fique, eu imploro pra você não ir Deixe pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar, pelo menos essa vez E é mala, e é mala, e é mala, mansa ao vivo Eu disse hoje não Deixa cá que deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Hoje não Desista de arrumar as malas e bater a porta Se já estou me sentindo mas nada me importa Pra onde é que eu vou enfiar a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Deixe pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Fique, eu imploro pra você não ir Deixe pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar, pelo menos essa vez Eu disse hoje não Deixa cá que deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz Mesmo sem paixão eu peço a sua compaixão Eu disse hoje não Hoje não Desista de arrumar a mala e bater a porta Se já estou me sentindo mas nada me importa Pra onde é que eu vou enfiar a raiz se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Deixe pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Fique, eu imploro pra você não ir Deixe pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Ou não Se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Mas me faça sonhar Pelo menos é essa vez E é mala mansa Escola técnica de Maracanau Olá Danielson Vou negar sofrer demais Quando você me devora Mas o tempo passa o mundo gira O mundo é uma bola Tentei o meu cabelo Agora me apareceu Entrei na academia Malha e malhei Veio a volta por cima e hoje eu mostrei Novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Olá Maxwell de Arreróis A estourada, menino Olá Tênis de Março Senhora Não vou negar sofrer demais Quando você me devora Mas o tempo passa o mundo gira O mundo é uma bola Tentei o meu cabelo Eu me valorizei Entrei na academia Malha e malhei Veio a volta por cima e hoje eu mostrei Novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Malha mansa Repertório novo, menino É paixão Talvez Ah, 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 ah Malha mansa Paracumpo 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 Estraga sua vida Não faz isso não Tua juventude Vai pro pé deléu Entra saída Para diversão Eu quero mais Quero mais Paracumpo 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 Chega sua vida Não faz isso não Tua juventude Vai pro pé deléu Entra saída Para diversão Eu quero mais Quero mais Vou dar o céu Simbora Vamos lá Vem cá papai Paracumpo 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 Você tem que tomar O vedal de Jesus E jogar na ave E o sangue que correu na cruz E se não tomar Você tem que tomar o meu doce Jesus E jogar na ave e o sangue que correu na cruz E se não tomar Você joga Mãe Você tem que tomar o meu doce Como você não tomar o seu sangue O meu vizinho é um cabarra parigueiro Que só vive em uma mesa de bar A minha prima é uma menina danada E não parava, não parava de falar O pai dessa menina saiu pra barriar Sabe lá que horas ele vai voltar A menininha ficou trancada E só sabia falar Ô menininha, cadê seu pai? Eu não sabo, eu não sabo Ô menininha, cadê seu pai? Eu não sabo, eu não sabo Ô menininha, cadê seu pai? Eu não sabo, Tiago, eu não sabo Rafaelzinho, cadê seu pai? Eu já falei que eu não sabo Meu amigo Rafaelzinho, Tamar, Patrícia, Bebetinha, Isabela Todo mundo aí da Autobrita, Tamar Sim Aham Todo mundo Irra Pronto e da Tecnópolis Aham, pra quem é amor? O meu vizinho é um cabra, raparigueiro E só vivia em uma mesa de bar Minha prima é uma menina danada E não parava, não parava de falar O pai dessa menina saiu pra barriar Sabe lá que horas o japa vai voltar A menininha ficou trancada E só sabia falar Ô menininha, cadê seu pai? Não sabo, não sabo Ô menininha, cadê o japa? Não sabo, Tiagoinho, não sabo Ô menininha, cadê o Tiqui? Não sabo, Tiagoinho, não sabo Ô menininha, cadê o Alisson? Já falei Raparigueiro Ô menininha, cadê seu pai? Não sabo, não sabo 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 Não sabo, Tiagoinho, não sabo Ô menininha, cadê seu pai? Já falei Que não sabo Ô menininha, cadê seu pai? Ô menininha, cadê seu pai? Boa mulherada Toda mulher lida é coisa de cinema Todo cuidado com a beleza vale a pena São minhas filhos, pelancinhos e cabelo Só produto de beleza o tempo inteiro Fazendo dinheiro na escola Que a mulher fique estressada A gente faz uma chapinha E a coisa tá piada Não sabo, não sabo, não sabo 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 Já deixam o tempo todo, sem se importar nem com a cor nem do dinheiro O que elas querem é ficar maravilhosas, porque a pessoa não olha dando cabelo Isso eu, cabelo encolhenta Isso eu, cabelo encolhenta Isso eu, cabelo encolhenta Nem perigo, mas 100% liso Olha o H, olha o H Mala mansa Toda mulher linda é coça de cinema Todo cuidado com a beleza vale a pena São minhas filas pelos unhos e cabelo Só produto de beleza o tempo inteiro Mas é no dia da escova que a mulher fica estressada A gente faz uma chapinha e a coisa dá piada Não sai nem na calçada Isso eu, cabelo encolhenta Isso eu, cabelo encolhenta Isso eu, cabelo encolhenta Toda armada, armada, armada Toda armada, armada, armada Toda armada, armada, armada Toda armada, armada, armada Puxa da puxa, deixa isso nos canos todo Sem se importar nem com a cor nem do dinheiro O que ela querem é ficar maravilhosas, porque a pessoa não olha dando cabelo Ia, chuveu, cabelinho colhenta 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 Ribou, ribou E é mala, e é mala, e é mala Avança ao vivo Veja, nega, bora! Daquele jeito Você me viu dizendo que eu enchi demais Você que enchiou da minha cara Que não quer mais me ver Que tá de mala, bronta, jurando ir embora Mas vou te avisando, cada coisa tem hora Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar Avança é um prato, quem se come devagar Já tô vendo o dia, você querendo voltar Ha, 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 eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ha, 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 eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ainda eu vou ver você pedindo pra voltar Ainda eu vou ver você jurando me amar Eu tenho fé e sei que esse dia vai chegar Vou rir da sua cara e mandar você passar Ha, 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 eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ha, 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 eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ha, 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 ha Eita, rapaz, rapaz, hopi por bom Ha, 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 ha Ta, ha, 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 ha Meu amigo, é o Pintio e Jorge, um da Repa-Bitone Você me vem dizendo que eu ensino demais Você que joão dá minha cara Que não quer mais me ver Que tá de mala, bronta, jurando ir embora Mas vou te avisando, cada coisa tem sua hora Hora de dormir, hora de acordar Hora de sair, hora de chegar Vem cansa, é um prato que se come devagar Já tô vendo o dia, você querendo voltar Ha ha ha, eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ha ha ha, eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ainda eu vou ver você pedindo pra voltar Ainda eu vou ver você jurando me amar Eu tenho fé e sei que esse dia vai chegar Vou rir da sua cara e mandar você passar Ha ha ha, eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Ha ha ha, eu vou rir demais Você querendo rir, e eu dizendo vai Oh oh, tá aquele jeito, tá aquele jeito Tá aquele jeito, ripô Ah ha, meu amigo é o beat da Rapapitune Leve na batera, bota, bota pra descer Oh oh Hoje eu chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Nem tu disfarça Mas não sei como fugir Se você não tá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você vou ser feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só sei amar você Eu só sei amar você Iê, 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 iê Chego do trabalho Chego do trabalho Só penso em você Só penso em você E aí, iê, iê, iê Só penso em você E aí, iê, iê Só penso em você E aí, iê, iê, iê Meu amor Rafael da Montifardas Marcos Cadeira Esquina Vip Alexandre Jarlan Slap Amigo eu Desculpe a Ui Lá de Terezina Branco e da Tecnófice Elpiv Repavitune Tenente Márcio Meu reiador Antônio do Ed Lá de Paulo Ferros Maxwell Garveróis Danielson Escóteca Oh, oi Chegando mais um aí, ó São os CDC São os CDC Galera do meu Piauí Júlio Maral Aham Júlio Maral Daniel Mineira Alô, Jeff Júlio Maral E a Zona da Cristal Veículos Para a Zona do Patrão Dar amor quem não me ama É pai a pôpora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Nunca dava já um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Sofram mais depois Sentimento zero Se a picha caiu Posso ver Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou É amor quem não me ama É pai a pôpora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Dava a mínima pra mim Nunca dava já um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Eu sofro mais depois Sentimento zero A picha caiu Posso ver Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Cabo, cabo Obe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Meu amigo Kennedy Tudo é posto Mas cedo lá no OTS Essa é lá na Do piso e baga Do bracinho estourado Daquele jeito Daquele jeito E é mala E é mala E é mala Mas ao vivo É dançando e abaixando É mais uma noite Com você longe de mim Logo dá vontade de saber Como vai você Está no meu olhar Eu já nem sei fingir Os amigos me perguntam Se é vontade de te ver Eu afogo meus anseios Em um litro de bebida Porque no telefonema Eu senti você tão fria Você disse que estava Reunida com a família Mas eu sei que estava Do seu lado O homem da sua vida Só sei que depois Vem me dizer Que quer me amar Que quer sentir meu prazer Meu corpo não é brinquedo não Só quer me usar Depois me deixar na mão Machucou meu coração E assim não quero não Fiquei com ele É mais uma noite Com você longe de mim Logo dá vontade de saber Como vai você Está no meu olhar Eu já nem sei fingir Os amigos me perguntam Se é vontade de te ver Eu afogo meus anseios Em um litro de bebida Porque no telefonema Eu senti você tão fria Você disse que estava Reunida com a família Mas eu sei que estava Do seu lado O homem da sua vida Só sei que depois Vem me dizer Que quer me amar E quer sentir meu prazer Meu corpo não é brinquedo não Só quer me usar Depois me deixar na mão Machucou meu coração E assim não quero não Fiquei com ele Pode ficar com ele Clemen Olha meu velho Clemen na batera do velhão É malabra, você vai botar pra adorar Romário Direto do forró em casa Meu amigo Ricardinho Adriano Toda a galera aí botando pra adorar Não ligue se eu lhe perguntar Não vá se estressar Se eu quiser saber Com quem aonde você tá Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé E quando a gente quer A gente vai a luta Mas não desligue o celular Eu vou lhe rastear Porque quem ama Cuida Cara de peixe ama e cuida Tiaguinho ama e cuida Kelly Ela disse que é bandoleira Bora negão Daquele jeito Está bem Talvez Tiaguinho É Ela é igual a borboleta Não ligue se eu lhe perguntar Não vá se estressar Que eu quiser saber Com quem aonde você tá Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé E quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desligue o celular que eu vou lhe rastear Porque quem ama a coisa Ei, não é ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou a luta Mas não desligue o celular que eu vou lhe rastear Porque quem ama a coisa Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de ter inveja tanta por assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber que tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento Que tá de inveja tanta por assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber que tá pensando em mim Olha só, olha só o meu amigo de Itatapçu Estourado, bora Safoneiro, réguente Aham, safoneiro Olha só o seu foneiro Oh, oh Olha só o meu amigo Irineu Olha só o daquele jeito Não, 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 não liga se eu lhe perguntar Não vá se estressar se eu quiser saber Porque onde você tá, que horas vai voltar E o que vai fazer, não tô pegando do seu pé Que quando a gente quer, a gente vai à luta Mas não desliga o celular, que eu vou lhe achar Rasgo fome, sofoneio Ei, não é senhor, eu vou vir e você E vou estar sempre onde você estiver E pensando ausente, eu vou estar presente toda hora Que volta do Miguel Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor Eu largo tudo, vou derrubar a luta Mas não desliga o celular, que eu vou lhe achar Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Hoje é toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento Que tá de vez de um amor assim Eu vou cuidar de você Hoje é toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber que tá pensando em mim Eu, eu vou cuidar de você Hoje é toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar Olha, nega E dá de vez de um amor assim Eu vou cuidar de você Hoje é toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento Ora, nega Daquele jeito Lalaia, lalaia Só vai saber que dá bênção em mim Lalaia, lalaia Itapé do Sul, Maraguá Eu digo, agora lá do Pato Miguel Lá no Itapé do Sul Lá no alto Alto Mão, lá no Carmin Rasga o fone, sanfone Rimbou Bora cá, Dabrilica E Caio, Caio Dabrilica Caio, Caio Dabrilica Caio, Caio Dabrilica Caio, Caio Olha que eu tô apaixonado Pensando em você Ele deixou sozinho Agora, agora que viajei Nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado Pensando em você Ele deixou sozinho a sofrer Agora que viajei Nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você doidinha pra mim 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 Pra fazer o tchê, tchê, tchê Quero fazer um amorzinho com você Olha aqui Quero fazer um amorzinho com você Olha Caio, Caio, Caio Eu disse Caio, Caio Caio Eu disse Tchê, 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 T Quando tu balança, dá o nó na minha Quando tu balança, dá o nó na minha Quando tu balança, dá o nó na minha